O que você vai ver nesta edição do Telebrasil TV. Se não pode lutar contra o inimigo, junte-se a ele. A indústria fonográfica se rende à música digital e faz parcerias com sites que distribuem MP3. Perfil dinâmico. As empresas de pagers se preparam para as mudanças no mercado e investem em novos produtos. A tecnologia a favor do aprendizado. Os cursos de idiomas descobrem a internet. E começa nesta quinta-feira no Guarujá. O 41º Painel Telebrasil. O programa Telebrasil TV antecipa o debate desta sexta-feira sobre serviço móvel pessoal. Em nossos estúdios entrevistamos Antônio dos Santos, diretor da Associação das Operadoras de Telefonia Móvel. O Telebrasil TV está começando agora. Os gigantes da indústria fonográfica desistem de lutar contra os sites que distribuem música digital via internet. Já estão sendo fechados acordos entre as gravadoras e os sites de MP3. Eles provam que vieram para ficar. O MP3 é a tecnologia que permite o armazenamento de músicas e o acesso delas através de qualquer computador sem perder a qualidade do som. Basta um clique e você pode ouvir a música que quiser, quando bem entender. O primeiro site a distribuir música pela rede foi o americano MP3.com. Depois veio também o gigante Napster e muitos, muitos outros em todo o mundo. Alguns usuários utilizam a tecnologia apenas para conhecer novos artistas, reviver velhas canções. Outros, para vender CDs piratas. Quem é quem? Difícil dizer. O fato é que só um destes sites tem entre 15 e 35 milhões de usuários. E de graça, o MP3 não paga direitos autorais. Era de graça. Tudo isso foi demais para a indústria fonográfica. Gritaram as gravadoras, alguns artistas também. E a história já foi parar várias vezes nos tribunais. Só que agora, um novo fato promete mudanças e calmaria. A empresa alemã que detém a gravadora BMG se associou ao Napster e deverá cobrar pelo serviço. Uma semana após o anúncio, a Universal seguiu os passos da concorrência e juntou-se a outro inimigo. O MP3.com pagou uma indenização milionária à gravadora. Em troca, poderá usar o seu catálogo. E também, neste caso, os usuários terão que pagar. Vai acabar, na minha opinião, se transformando no serviço como TV a cabo. Ou seja, onde você paga um fixo por mês para poder ter a quantidade de músicas que você quiser. Evidente que os downloads ilegais vão continuar acontecendo. Mas eu acho que as coisas caminham para um acordo entre... Uma adaptação do atual mercado de música para as novas tecnologias. Desde o início do ano, a Justiça já tirou do ar 2.300 sites de música online. Mesmo assim, ninguém tem dúvidas. Ela chegou para ficar. Tanto que já existe um Walkman que armazena até oito músicas baixadas por download. Os artistas também estão se beneficiando desta tecnologia. Proibido pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão de tocar em qualquer rádio oficial, Lobão fez do MP3 um aliado na divulgação de seu novo trabalho. Eu acho que o MP3, ele veio e todos os sites de MP3, a maioria deles, nenhum deles está se recusando a negociar com as gravadoras. Todos têm um sentido ético da coisa. Eles são geralmente fãs da rapaziada. São garotões. Ninguém está afim de ser vândalo. Essa é a verdade. Eu disponibilizei várias músicas minhas do disco novo MP3. E eu estou em primeiro lugar em vários sites de download e fico feliz. Imagina se eu tivesse que pagar, além de não receber das rádios, ainda ia ter que pagar para tocar minhas músicas nas rádios. Isso, para mim, além de ser imoral, é humilhante. A indústria da música online está a caminho de sua consolidação. Mas ainda faltam alguns capítulos para o fim desta novela. Eu acho que quem ficar de fora disso vai dançar. Eu acho que a Bertelsmann foi bastante inteligente porque o Napster é uma marca muito rica nessa altura do campeonato. Com todos os processos e tudo, ele ficou extremamente conhecido. Eu acho que o artista, quanto mais a música dele estiver sendo divulgada, melhor. Eu acho que todo esse barulho que as gravadoras estão fazendo, ah, o direito intelectual dos artistas, é ridículo. Isso não existe. Você conversa com qualquer artista e eles estão contentes de ter uma divulgação da música. Para a indústria, propriamente dito, não é o MP3 que é o problema. Eu acho que o problema é a falta de cumprimento de legislação com respeito ao direito autoral e a propriedade dos fonogramas, esse tipo de coisa. Acho que essa é a questão. Mas, que tudo indica, o MP3 está apontando aí novos caminhos de divulgação, de produção. Uma alternativa mesmo, né? E para a própria indústria, a gente está vendo aí com associações e tal, está aparecendo um caminho para um novo formato. Na Europa, a indústria sai na frente e reconhece a importância do fenômeno MP3. Os acordos entre gravadoras e sites de distribuição de música digital podem ser o último capítulo de uma novela que se arrasta há meses. O caso foi parar até nos tribunais. A correspondente do Telebrasil TV, Laís Pimentel, de Londres, tem as informações. Direitos autorais, pirataria, cópia ilegal de música via net. Tudo isso vem alimentando debates inflamados e processos judiciais no mundo inteiro. Mas aqui na Europa, alianças impensáveis há poucos meses vêm sendo criadas. Na semana passada, o serviço de cópia de arquivos sonoros online, mp3.com, chegou a um acordo legal com a maior gravadora do mundo, a Universal. A mp3.com vai ter de pagar pouco mais de 53 milhões de dólares a título de indenização por uso indevido do catálogo da gravadora. E de quebra, vai ganhar um contrato de licença com a Universal e assim poder se valer do acervo da companhia sem problemas. Por sua vez, a Universal, dona do catálogo de artistas como Eminem, U2 e Jimi Hendrix, vai adquirir 5% do controle da mp3.com. Mas a parceria entre inimigos mortais de ontem pode estar apenas começando. A gravadora alemã BMG acaba de anunciar um acordo com o criticadíssimo Napster, serviço online que oferece um programa que permite a troca de arquivos mp3 entre internautas. Até há pouquíssimo tempo, não havia nenhum dia em que o Napster não estivesse sendo processado pelas gravadoras e artistas como o grupo Metálica, por violação dos direitos autorais. Mais um caso em que o vilão virou amigo do mocinho. Lá em Espimentel de Londres, para o Telebrasil TV. Quem não tem tempo de estudar idiomas na sala de aula já tem uma alternativa. Os cursos de línguas investem na educação à distância e apostam na internet para conquistar mais alunos. Aprender um idioma sem outros alunos ao lado, sem um professor em carne e osso na sala, sem sequer sair de casa e ainda poder escolher qualquer dia, qualquer horário. É isso que este rapaz está fazendo, estudando inglês pela internet. Meu trabalho exige horário variado, então eu aprendo à medida que mais me convém. Já fiz curso normal e estou fazendo isso por internet. Na realidade, isso por internet é um pouco melhor porque eu tenho mais exclusividade até do professor online. A aula virtual pode ser a saída para quem não tem tempo de frequentar uma escola do mundo real. Mas como ainda é uma novidade, ela causa estranheza aos que estão acostumados com o clima das salas de aula. Eu acho melhor com a turma, mas interativo, né? Tem colegas e o professor está de verdade ali com você. Não tem mistério. Os cursos funcionam quase como os reais. Testes para definir o nível do aluno, muitos exercícios de gramática e vocabulário, salas de chat para treinar e professores online para tirar as dúvidas. As aulas no site foram montadas através de profissionais de alta qualificação, a maioria proveniente da cultura inglesa. E é possível perceber como se dá sequência a uma unidade através de várias atividades com muita interatividade. Por enquanto, o único problema é a falta de recursos tecnológicos para a prática oral via computador. Na área de música, ele escuta uma música e vai vendo na tela passar a letra da música, que é um jeito divertido de aprender vocabulário. Então, esse é o som, é muito mais um caminho, só o som por enquanto, é a gente passando o som para ele do que ele devolvendo para a gente, porque hoje em dia a infraestrutura da tecnologia não permite ao vivo que você tenha um voice chat, vai ter uma qualidade muito ruim e o usuário vai ficar insatisfeito. Cinco cursos estão à disposição online no Brasil. Algumas aulas são gratuitas. As pagas ficam em torno de 69 dólares por nível, uma média de 35 horas de aprendizado. Com exceção do parlo, que oferece três idiomas, quase todos os outros se detêm no inglês. Mas em breve, outras línguas também terão vez. Quem aprovou o método já faz planos para o futuro. Tenho muita vontade de aprender italiano, espanhol e alemão. Mas eu acredito que isso é uma tendência e daqui a questão de tempo para pintarem outros cursos de várias línguas, se não todas. As empresas de transmissão de dados e voz lutam pelo acesso ao usuário. O comentário é do jornalista João Carlos Fonseca. Toda tecnologia eletrônica do mundo seria inútil se não houvesse você, o cliente. De uma forma simples, nas redes de telecomunicações, há um núcleo central, explodindo de alta tecnologia, onde flui o tráfego em alta velocidade. Ligado a esse núcleo, por um fio, uma fibra ou uma onda de rádio, está você, o precioso usuário. Seria tudo muito simples. O mundo, no entanto, tem quase um bilhão de telefones fixos e meio bilhão de telefones móveis, diz a UIT. Cada um deles com acesso independente a esse núcleo central da rede. O total desses acessos representa um investimento fabuloso, feito ao longo de muitos e muitos anos. É preciso tirar, portanto, dessas conexões existentes, inclusive do fiozinho que chega no seu aparelho, toda a capacidade que elas podem dar. Aí surgem tecnologias, como rede digital de serviço integrado, RDSI, linhas de acesso digital, XDSL e cable modem das redes de TV, que prometem dar voz em internet simultâneos ao exprimirem mais bits nas redes existentes. Do lado operacional, ocorre ainda o unbuddling, que quer repartir entre as operadoras, e elas brigam muito entre si, acreditem, o humildezinho par de fios que chega à casa de cada um. No jargão dos técnicos, esse problema do acesso é denominado, e sem nenhum trocadilho maior, do problema da última milha. É isso aí. E o imposto nas nossas contas telefônicas precisa baixar. Augusto. Cabos óticos ligarão as principais cidades da América Latina a partir de Buenos Aires. A Global Crossing, em parceria com outras três empresas, está investindo 2 bilhões de reais na construção da rede IP de fibras óticas. A Global Crossing integra uma rede global que interliga 27 países em cinco continentes. E acompanhe agora as cotações das teles na Bolsa de Valores de São Paulo. Música Música As empresas de pagers provam que dinamismo é a palavra-chave do setor de telecomunicamento. Elas estão preparadas para a nova realidade do mercado e já começaram a investir em novos produtos e serviços. Desde que o celular pré-pago entrou no mercado, os pagers foram perdendo o seu espaço. Empresas como a Conectel e Teletrim estão redirecionando os seus serviços. O call center é mais um produto, né, que nós estamos oferecendo, um produto e serviços. Não está servindo realmente para estar terceirizando o serviço de call center para as empresas do mercado. É mais um produto que a Conectel vai estar comercializando. Lógico, para poder suprir a queda e a oscilação de pessoas que nós temos dentro da empresa. Com a redução do mercado de pagers, as empresas estão investindo em um setor que já conhecem bem, o atendimento ao cliente. Quando perceberam que a sua área de atuação inicial encolheu, elas apostaram na criatividade e aproveitaram uma estrutura que já estava pronta, os call centers. Só neste ano, a Teletrim está investindo 2 milhões no reaproveitamento e crescimento de call centers e estima investir ano que vem um valor que pode chegar a 30 milhões de reais. Outra solução encontrada pela empresa foi a criação de um bloqueador de automóveis. O Stop Car, fabricado pela Teletrim, já está no mercado e o preço não ultrapassa 200 reais. O Stop Car, na realidade, ele tem um funcionamento que nós chamaríamos de secundário, uma função secundária, que é a função de trava eletrônica. Quando o teu carro está estacionado, quando você desliga o veículo, tira a chave da ignição, 30 segundos depois ele fica travado automaticamente. A função principal, sim, é o bloqueio do veículo. Essa acontece da seguinte forma. Você está num sinal e é roubado, o sujeito chega com uma arma, manda que você desça do veículo, leva o seu veículo. E através de uma ligação 0800, você vai entrar em contato com a nossa central. Uma vez identificado que você é o proprietário do veículo que foi roubado, a gente vai mandar esse sinal. Esse sinal chega ao teu veículo por volta de 40 segundos depois. Ao receber esse sinal, o veículo de imediato dispara uma sirene e começa a acender e apagar as luzes. Se o veículo estiver em movimento, ele começa a sofrer sucessivos cortes de combustível até ficar próximo à velocidade de zero e aí sim ele é bloqueado. Começou hoje à noite o 41º painel Telebrasil no Guarujá, litoral de São Paulo. Executivos e autoridades do setor estão reunidos para discutir os cenários futuros das telecomunicações. O Telebrasil TV convidou para uma entrevista em nosso estúdio o diretor da Associação das Operadoras de Telefonia Móvel, Antônio dos Santos. Para conversar com ele, os jornalistas João Carlos Fonseca e Guido Orlando Jr. Vamos nivelar conhecimentos. SMC quer dizer Serviço Móvel Celular. SMP quer dizer Serviço Móvel Pessoal. Bandas A e B são as que estão aí. C, D e E as que vão chegar. Tudo isso vai alterar tremendamente o cenário das telecomunicações brasileiras. Antônio, eu pergunto logo para você, quais são as principais críticas da Acel, que representam os celulares, a essas mudanças todas que devem acontecer, do ponto de vista das empresas celulares existentes? Fonseca, não é questão de crítica. O que tem sido feito, o que tem havido, entre a Acel, que congrega todas as 22 operadoras do SNC atualmente e a Anatel, é que nós temos, obviamente, nos posicionado, não diretamente através da Acel, mas como conjunto nos posicionado em relação às respostas das consultas públicas que a Anatel tem lançado. Então, o que existe é muita expectativa em relação a essas novas regras, mas não é um caso de crítica mesmo, porque diversos pontos da nova regulamentação que está sendo lançada aí são, obviamente, positivas em relação às perspectivas do negócio. Agora, em relação, realmente, às operadoras da banda A e da banda B, que vêm há alguns anos operando dentro de um certo regime, quer dizer, o novo regime, o que vem por aí, realmente cria uma certa expectativa. Antônio, empresa que não migrar desse sistema atual para o próximo sistema, e eu acho que tem algumas, ali você pode até confirmar isso, no vídeo é muito bom confirmar essas coisas, o que acontece com elas? Bom, elas podem não migrar, podem continuar do jeito que está, a regulamentação não obriga a isso, mas, repetindo, do ponto de vista do impacto junto ao mercado, junto aos usuários, na verdade, essa decisão das empresas não tem grande valor em relação a esse aspecto. Eu gostaria de saber, Antônio, o seguinte, ainda é uma questão teórica, é uma questão que ninguém sabe direito ainda, mas a questão do billing, nesse novo padrão, como é que você ou a Acel acha que vai ficar? Enquanto estamos falando de voz, de voz como é hoje, a telefonia, móvel celular, não deve haver mudanças substanciais. Agora, com a introdução dos novos serviços, das novas redes, quer dizer, esses serviços multimídia, esses chamados serviços de segunda geração e de terceira geração, certamente vai haver alterações, de forma tal que os usuários, em vez de pagarem por minuto, como pagam hoje, poderão passar a pagar por quantidade de informação que eles receberem ou que for transmitida. Existe a possibilidade de se cobrar um preço único, como é hoje na TV a cabo, por exemplo? Olha, o flat, a chamada flat rate, que é a tarifa única, sem dúvida também pode ser uma das maneiras, você pagar um determinado valor para uma determinada quantidade de informação que você receber ou transmitir pela rede. Ultrapassou, teria uma tarifação extra. Aí passaria a se pagar essa tarifação extra, que poderia ser por tempo, poderia ser por pacote ou qualquer coisa parecida. Uma coisa é certa, este é um campo, é um segmento onde grandes avanços devem ser feitos, e não só, obviamente, pelas empresas telefônicas, mas por todas aquelas... É, e a Anatel tem que aprovar. E, claro, isso também faz parte do processo regulatório. Isso não está contemplado ainda na atual regulamentação, mas, sem dúvida, no momento em que isso começar efetivamente a acontecer, porque esse serviço de segunda geração, esses serviços de internet, de navegação em internet no sistema sem fios, é algo que está para acontecer, mas ainda não aconteceu efetivamente. Mas não vai demorar muito. Aliás, outra coisa interessante é que grandes grupos vão começar a entrar, quer dizer, a Embratel, de longa distância, a Intelig, de longa distância, eles também estão loucos para pegar e poder entrar nesse celular. Sim, é claro, sem dúvida. E como é que vai ficar isso aí? A perspectiva é de que os grandes grupos serão dominantes, porém, sempre há dúvida se não vai haver um espaçozinho para o armazém da esquina. As espelhos, as espelhinhas estão aí. E isso é um ponto importante do modelo. Eu vou aproveitar, não posso deixar de aproveitar, Antônio. Esse armazém da esquina vai ser de português, vai ser de espanhol, que gostam muito desse ramo alimentício, como é que fica isso? Esses dois que você se referiu aí não são do armazém da esquina, esses são do atacado. Já são para o atacado, né? Só mais uma coisinha. Uma coisa puxa a outra e já vamos falar o que vai mexer direto no bolso do consumidor. Quando é que nós vamos ter uma redução efetiva do preço do telefone celular aqui no Brasil? Do aparelho, eu quero dizer, né? É, e não vale falar que imposta que está com isso, cara. Porque na Europa você praticamente ganha o aparelho celular e o que interessa ao serviço, né? Olha, essa é uma situação que tem diversificadas facetas, né? O custo do aparelho telefônico. De uma maneira geral, para o usuário, é bom lembrar que o custo já reduziu significamente para ele. Já temos o acesso, que está sendo praticamente de graça. Houve alguns custos também de redução de tarifas de uso e agora temos a questão do aparelho. O aparelho, ele se insere num contexto que vai desde a produção local no Brasil e inclusive a tecnologia. Devemos nos lembrar que hoje os aparelhos, eles têm que ser dual mode, porque eles têm que ser analógicos e digitais. Essa obrigatoriedade não existe em relação aos aparelhos GSM. Eu pensei que dual mode queria dizer, sabe o quê? Que teria que ser fabricado em São Paulo e na Zona Franca de Manaus. Não, não. É uma questão tecnológica. Então, essa questão do preço do aparelho vai estar vinculada, um, ao aumento do nível de produção local no Brasil, sem dúvida. Escala é um fator importante no custo dos aparelhos. E também é essa definição de que tipo de aparelho nós vamos, se nós formos produzir, se formos obrigados a produzir aparelhos multi-banda, multi-mode, quer dizer, cheios de facilidades, obviamente teremos um preço maior. Mas se realmente a indústria, o mercado, focalizar naquele, que na minha visão, ainda nesse futuro imediato, é o grande nicho de mercado, que é o mercado de telefonia de voz, para esse segmento de mercado de mais baixa renda, que é o que vão fazer com que o número de telefones instalados no Brasil passe dos atuais 21 milhões. Gostaria de anunciar que já chegamos a 21 milhões de aparelhos e telefones, aos 58 milhões no ano 2005. É um desafio. É um desafio e, obviamente, isso passa por uma redução do custo dos aparelhos para torná-los mais necessários. Olha, nós já estamos no fim do programa. Muito obrigado pela presença de vocês e pelas respostas e perguntas excelentes. E até o próximo programa, Telebrasil TV. E o Telebrasil TV fica por aqui. Até a semana que vem. E você ainda pode continuar o Bate-Papo com Antônio dos Santos no site da Telebrasil agora mesmo. E você ainda pode continuar o Bate-Papo com Antônio dos Santos Telebrasil TV. Um oferecimento Global Star, NEC, Siemens, CPQD e Cisco Systems.